... Continue com as suas mãos erguidas E diga Senhor, nós estamos aqui Prontos para declarar Que só o Senhor é digno Que só o Senhor é santo Que o Senhor é o único Deus na nossa vida Com a nossa voz Com a nossa adoração Nós entregaremos tudo Fiquem com os seus olhos fechados agora E se concentrem Na presença do Senhor que para sobre este lugar Não há ninguém Não há ninguém maior que o Senhor 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 Deus, a vida está tão lato Prove, a paz não está tão longe Cadê as sombras que nos seguiam Quebrou o cristal do nosso orgulho Ao chão Ao chão Veja, a vida está tão lato Prove, a paz não está tão longe Cadê as sombras que nos seguiam Quebrou o cristal do nosso orgulho Veja os tronos de outros reis Dobrados ao chão Até meu coração se der Enquanto tudo se rendeu Quem não o fará Quem não perderá o rei Deixa os tronos de outros reis Dobrados ao chão Até meu coração se der Enquanto tudo se rendeu Quem não o fará Quem não perderá o rei Enquanto tudo se rendeu Enquanto tudo se rendeu Que a gente projetou Embarca que Ele seja O único Senhor O único Senhor O único Senhor Enquanto tudo se rendeu O único Senhor Enquanto tudo se rendeu Único Senhor Ele é o único Senhor Único Senhor Único Senhor Senhor, nós estamos aqui Cantando essa canção, Deus Declarando essa canção, dizendo que Toda a idolatria do nosso coração Dizendo que tudo que um dia roubou o seu lugar, Pai Não existe mais Nós estamos aqui dizendo, Deus, que Existe um único Deus e verdadeiro que está aqui nesse momento, que habita no meio de nós E Pai, nós não queremos declarar essa canção Sem que ela seja uma verdade para nós Então, Espírito Santo, nós pedimos agora Toda a sujeira que habita agora na nossa alma Tudo aquilo que em algum momento tentou roubar Tentou roubar o trono, Pai No qual só o Senhor é digno Nós pedimos agora Remova Remova Remova, Deus Remova os medos Remova as incertezas Remova, Senhor Remova os outros prazeres Os outros desejos Pois só o Senhor é digno Pois só o Senhor é digno do nosso coração Só o Senhor é digno O Senhor é o único que merece um lugar no nosso coração Ó Deus Nós levantamos um trono de glória nesse lugar Declarando que só o Senhor Só o Senhor é digno Ó Deus Você Que bueno É digno O Senhor 그래도 Ao chão Até meu coração Se Deus Reita Do Se rei Ganhar Quem não louvará Quem não temerá Amém. Veja os cantos de outros reis, dobrados ao chão, até o meu coração se der. E ainda tudo se rendeu, quem não louvará, quem não temerá. Veja os cantos de outros reis, dobrados ao chão, até o meu coração se der. E ainda tudo se rendeu, quem não louvará, quem não perderá. E corta aquele reza, maior que toda sombra que a gente projetou. E corta aquele reza, maior que toda sombra que a gente assiste em projetar. E corta aquele reza, maior que toda sombra. Único Senhor. Único. Único Senhor. Único Senhor. Único Senhor. Único Senhor. Único Senhor. Música Amém.